Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa, esses dias tava meio malzinho da diabetes e tal, fiquei meio de cama e eu fiquei um pouquinho afastada. Mas, enfim, quero mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Quem conhece isso, ó, isso aqui é uma menção honrosa de participar de um racatom. Eu peguei, tinha gente participando do Brasil inteiro, peguei em quinta. E foi um racatom pra falar sobre transparência lá no Ceará. Aí, beleza, pá, peguei em quinta, ganhei essa menção honrosa, eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz. Mas é o seguinte, vai rolar uma outra racatom agora, Brasil inteiro, sobre segurança pública. Então é a gente montar um aplicativo sobre segurança pública. E eu tô, já montei algumas coisinhas e tal aqui. E você, você manja disso? De segurança pública ou de montar aplicativo? Se for, deixa o comentário aqui, que eu quero montar meu grupo. E é até, assim, sabe, até, sei lá, 4 de outubro, 4 de novembro, 4 de novembro. A gente tem que pegar e formar esse grupo. Se por acaso você sabe montar alguma coisa de aplicativo, ou mande uma de segurança pública, me dá um toque. Vambora, junta? Gente, fica com Deus. Fica com Deus.